Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Uberlândia tem a melhor atenção primária do Brasil. Vacinação antirrábica em cães e gatos chega ao setor norte nesta sexta-feira. E ainda, a Semana Nacional do Trânsito continua conscientizando a população. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia está em destaque em mais um ranking nacional. Segundo o Ministério da Saúde, a cidade é a primeira do país entre as com mais de 500 mil habitantes no desempenho da Atenção Primária Saúde, a APS, porta de entrada para os serviços ofertados pelo SUS. Com índice sintético final, o ISF de 7,87 obtido no primeiro quadrimestre deste ano, o município está à frente de todas as capitais brasileiras e de cidades importantes como Campinas e Ribeirão Preto, por exemplo. A avaliação do ISF quadrimestral ainda corrobora o reconhecimento nacional obtido pela cidade na última semana, no ranking de competitividade dos municípios. Conforme o ranking, Uberlândia é a segunda melhor cidade do país, também no quesito acesso à saúde. Nesta sexta-feira, as equipes do Programa de Controle da Raiva do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, estão imunizando cães e gatos aptos à vacinação antirrábica. Nos bairros Roosevelt, Jardim Brasília, Maravilha, São José, Pacaembu, Jardim América, Liberdade, Gramado, Martelena, Minas Gerais, Nossa Senhora das Graças, Cruzeiro do Sul e Imediações. A coordenadora do Programa de Controle da Raiva, Lilian de Andrade, conta as informações. E estamos aqui convocando toda a população no sentido que leve o seu animalzinho ao posto de vacinação para que realize a vacina contra a raiva neste animal. É uma doença que é uma zoonose. É importante que você compareça levando o seu animal. Você estará contribuindo para que essa doença esteja longe do seu animal. Inclusive, você protegendo o seu animal, você estará protegendo a si mesmo. Portanto, vamos levar o seu animalzinho para vacinar. Se tiver alguma dúvida com relação ao roteiro, aos postos, endereços que possam estar os postos de vacinação, ligue 3213-1470. Ou então, procure no site da Prefeitura. Tem um link que você pode estar vendo qual o endereço que estará mais perto de você. Obrigada! Semana Nacional do Trânsito continua conscientizando a população. Com o tema Juntos Salvamos Vidas, hoje pela manhã, a Semana Especial levou um teatro de fantoches para os alunos da EMEI Professora Clésilda Alves Rosa. O teatro, que foi realizado para alunos menores de 6 anos, focou em boas práticas no trânsito e na conscientização sobre não jogar lixo nas ruas. As ações da Semana Nacional do Trânsito seguem até o próximo domingo, passando pelo Parque do Sabiá e pelo cruzamento da Avenida João Naves de Ávila com a Avenida Sejismundo Pereira, no bairro Santa Mônica. Unidade Móvel do Procon segue com atendimentos no bairro Integração. O serviço itinerante da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor está estacionado na Rua Unidade, na Rua da Unidade, número 80, ao lado da Escola Municipal Doutor Joel Cupertino Rodrigues. Os atendimentos ocorrem do meio-dia às 5 da tarde. Cine divulga diversas vagas de emprego. Para quem está à procura de uma nova oportunidade e uma recolocação no mercado de trabalho, confira alguns dos cargos disponíveis pelo Cine. Atendente de balconista, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, motorista, entregador, operador de processo de produção, operador de caixa, cozinheira, coordenador de restaurante, entre outras oportunidades. Os salários são diversos e variam de R$ 1.200,00 e R$ 60,00 a R$ 2.300,00. O Cine fica localizado na Rua São Francisco de Assis, número 1070, no bairro Lagoinha. Funcionamento é sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Para mais informações, ligue no 34-3226-6389. 3226-6389. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, informa que realizará nesta sexta-feira a interdição completa dos trechos da Avenida Rondon Pacheco com a Rua Tijuca, da Tijuca com a Rua Triângulo Mineiro, e da Avenida dos Municípios até a Rua Flamengo, no bairro Patrimônio. O motivo das interdições dos trechos é para a realização de serviços executados pelo DEMAI. O trânsito ficará interditado até às 5 da tarde. Devido às restrições, os motoristas devem trafegar com atenção nas proximidades em que o trânsito será desviado. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Responsável técnico, Cristiano Silva. Tradução em libras, Amanda Valentim. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fim 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 F